Qual vida você escolhe? A intensa? A vibrante? Ou você vai viver assim? Uma vida sem cores, sem expectativa, sem esperanças, sem sonhos. Não aceite isso. Venha para a vida de verdade. Ela foi feita especialmente para você. E ela vibra. Ela pulsa. Ela te chama, te convida para viver o grande.